Ei, RH! Você sabe a importância de acompanhar o Jovem Aprendiz nas atividades práticas? Vem comigo! Após a contratação, o Jovem Aprendiz logo será encaminhado ao seu local de trabalho para a realização das suas atividades práticas. E para acompanhá-lo na sua trajetória de trabalho, o jovem deve ter um responsável indicado pela empresa que esteja ligado às tarefas que o jovem irá realizar. Este é o Coordenador do Jovem Aprendiz, que irá acompanhá-lo em todo o processo de aprendizagem dentro da empresa. Na recepção do aprendiz, o Coordenador deve apresentar o departamento e esclarecer sobre os afazeres que irá realizar, bem como as regras e normas da empresa. Lembre-se que o aprendiz começa em seu trabalho sem nenhuma experiência, e a base de aprendizagem é dar oportunidade para que se desenvolva e prepare para o mundo de trabalho. Antes de permitir que o jovem realize alguma tarefa sozinho, o Coordenador deve explicar em detalhes como o jovem deve realizá-la. Durante o contrato, o Coordenador deve incentivar o jovem aprendiz a identificar as dificuldades e estar sempre disponível para ouvir feedbacks e tirar dúvidas. Com paciência, mesmo que pareça muito simples. É fundamental que o Coordenador promovam convivência harmoniosa no ambiente de trabalho, visando sempre o melhor desempenho e experiências necessárias para a vida do aprendiz. Ele também é o responsável por relatar à empresa e ao IPAC sobre o desenvolvimento, as dificuldades, as faltas ao trabalho, justificativas e o comportamento do aprendiz no ambiente de trabalho. Cumprindo toda a jornada, o jogo aprendiz será aprendido a executar todas as suas atividades com maestria, e muito provável, poderá ser efetivado na empresa. O Coordenador do jovem na empresa faz parte dessa experiência do primeiro emprego, e isso a gente nunca esquece. É isso, Dante? Se inscreva! É do RH? Contrate aprendiz com a gente! Siga-nos nas redes sociais e acesse nosso website.